Estou aqui gravando mais um vídeo aqui né, nosso canal RM Vídeos de Pesca Mostrar pra todos vocês aqui ó, nossas varas aqui ó, armado aqui o molinete Assim que nós pegar algum peixe aí né, nós vamos estar mostrando pra vocês Curta aí o nosso canal, né, RM Vídeos de Pesca Aqui ó, ali ó, a vara ali já tá puxando na, no milho verde Vamos ver se eu, mas pega alguma coisa aqui pra vocês verem Aí ó, quer ver, essa vara aqui ó, ó, ó Segurar ela aqui, ó minha filha Parou, ali a varona armada aqui ó Os molinetinhos ó, um aqui Um outro molinete aqui ó Aí ó Aí assim que entrar o Primeiro peixe eu já mostro pra vocês RM Vídeos de Pesca, curte aí, deixa o seu like aí Tá vendo aí, nós vamos entrar aqui na, na parte da noite né Fazer uma parte de pescaria noturna Aí nós estamos aqui ó Ó Carregador que sobe aqui, sai lá em cima no milharal Onde nós pega o caminho pra nós ir embora Nossas coisas aqui, a mochila Saco de milho Tá aí ó Daí bit Aí ó Aqui ó Mostrar pra vocês por cima aqui ó Olha lá na frente o lagoão também ó Ó Daí tão encostando? Tá encostando aí? Já viu o sinal aí? Ó Vou deboiar um pouco daquele milho e jogar um pouco do milho verde também É assim que nós Assim que entrar um peixe aí nós já mostramos pra vocês tá Aí ó Hoje aqui vai ser bom o negócio Vai pegar umas traídas aí à noite Aqui nós pegamos nós vamos estar mostrando pra vocês Bom pessoal nós vamos estar aqui Tô aqui mostrando pra vocês ó O resultado da nossa pescaria Aí ó Da nossa pescaria dessa noite Nós pegamos Não foi muitas Mas foi boa Acho que nós pegamos Aí ó O resultado da nossa pescaria de hoje lá no lagoão Muito obrigado Quero agradecer a vocês E pedir que vocês compartilhem Deixa o seu like aí Nos ajuda no nosso canal Que nós vamos estar sempre mostrando pra vocês Fecha aqui ó Muito obrigado O vídeo RM Vídeo de pesca Obrigado 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 Obrigado